Eu tô no meio de um bando de loucos E na surpresa que eles se estranham Dá vontade de sair correndo Rodar mundo todo igual Várias de Gump Dá umas porrada no Donald Trump Onde passa a plantar um pé de kank No meio de uma sociedade escrota Provar que quero o que sempre consegue se dane Que meus irmãos não se enganem Antes de se empoderar Bem minha preta encarando os gigantes E além disso me aturar Tenho um andado ansioso mas também meticuloso Me misturei com gente certa na hora errada Tudo que aprendi tive que desconstruir Me instruir com o que vi na estrada No estilo apesar da cabeça me leve Ao infinito e além Olhando de perto verá que seu ídolo é esquisito também Tava ouvindo o Jorge bem com o Gil E na minha mente seu nome surgiu Queria te levar pra janta no japa do nada Como naquele dia tu sugeriu Cinco minutinhos de lá e eu esqueço tudo Só com o som da sua voz fazendo sussurros Feridas vindas de fora agora sutura Tu chegou e começou a hora da aventura Vivo essa história de vida O forço da minha vida é uma boa história Na trajetória de um carro batida A coordena de um MC suas batidas acordes Talvez hip hop, um beat stop Na vida de um homem sonhando em crescer Com as mentes de hoje Priorizando a firmeza que tá quando tu tá no monte Sem mais sussurros, sou mais ouvidos Hoje estou mudo, você faz tudo Não chama-te lindo, se não acredito e ponto Se me ligar estou pronto Qualquer rolê que faça sair da rotina um pouco E que tira qualquer lagrima da retina Com o sopro não deixa acordar desse sonho Vai nadar surreal A realidade foi normalizada Não sabemos de tudo Só nos cansamos de saber de nada Me passas informações necessárias Assustados, concretos jogados na misa Ao impor essas cartas Eu tenho certeza que o jogo virou Viverá a tristeza Só peço que tu me acompanhe Compram no SPA o café da manhã Não como a sombra, só o luxo presente E o forte bati na molheira Não lembram, mil campos de acessos Pra serem alcançados Por quem vai a luta, se tem capas, duas, progresso Vai entender o sentido de avançados Mil campos de acessos Pra serem alcançados Por quem vai a luta, se tem capas, duas, progresso Vai entender o sentido de avançados Viverá a tristeza Tchau! Tchau!